Vai, vai, doutor. Doutor, era pra você andar com um lápis. Na hora que eu fosse passando um fortificante pra Sérgio... Não é, Tamar? Amado! Eu fiquei, Tamar, porque o bichinho ganhou aí. Será? Ai, ai! Mas você não apaga. Não, não apaga não. Oi! Vem do sábio! Então você caminhou também. Bora! Oi, filho! Eu sei, eu botei... Oi, filho! Quando você pegar e se tirar, você bota perto dos quatro lados dele. Mas não bota esse cambito pra frente não. Você botou pra frente. Bota esse cambito pra trás. Pra na hora que ele... Assim, desse jeito, viu? Pra na hora que ele pegar aqui, olha. Né? Fica certo pra correr. É. Eita, vida boa de nós aqui! É só alegria, menino. Vamos levar pra lá de novo. Uma vida melhor que essa não tem no mundo, não, viu? Tem mesmo não, seu marido. Não precisa ter dinheiro, nem carro novo, nem avião, pra ter vida boa. Porque esse avião vem até o cima, tá vendo? O avião não veio. Ah, mãe! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual é o peito. Ai, cara! Você viu aí, filho? Cadê, filho? Cadê, filho? Você bota os cambitos pra trás. Mas depois vamos correr também, né? É, depois. Corre igual, não? Qualquer lado. O negócio é se livrar. É você ficar atrás que ele vai passar de nós. Tá vendo? Ele vai correr, não! Ih! Você... Já... Eu vou passar aqui um forte canto pra você. Isso aí é fumo. Aí começa a dizer, dizer... Mas não esqueça de dizer que ele vai passar um mês sem andar, não. Daqui um mês é que você vai dar... Olha, Rônio. Daqui um mês é que você vai começar a dar os primeiros passos. Vai passar aqui. Venha, venha, velho. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O que foi isso? Será que tem sido esse seu sério? É, espera aí, espera aí ainda. O que foi? Ela tá andando, tá... A roda tá pegando meus pés. Vocês tão errando porque pés. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Milena, eu vou colocar mais cúmico. Vem, vai, mas eu vou colocar o carro. Eu tenho, mas eu corrijo demais. Não é ligar-me, a filha não tá com ela assim. Não é, não é. É a gama das pernas. A filha está ali. Já vamos estar a corra dali. Amar os pés. Pega lá. Vai dentro. Como é que estás vivendo a filha? Parece uma travesseira. Eu pego, eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. É o que? Não sei não. Mas está onde não. Está ali. Impressante. Olha aí, doutor. Doutor. Peraí, doutor. Você sai? Eu, doutor, estava vindo tirar uma olhada mais palita e jurema. Eu, doutor. Jurema. As minhas pernas, doutor. Eu quase caia no chão. Não foi, doutor? Não estou nada, doutor. Minhas pernas não têm força não, doutor. De jeito nenhum. Seu Sérgio. Oi. O senhor já almoçou? Nada.